Olá, o deputado estadual Major Araújo recebeu alta após quatro dias de internação no hospital Anis Rassi em Goiânia. Na última quarta-feira o parlamentar testou positivo para a Covid-19 e já na quinta-feira teve que ser internado sentindo falta de ar. Enquanto estava internado, o deputado precisou da ajuda de um respirador nasal. Após apresentar melhoras nos exames, ele segue agora o tratamento em casa. Na saída do hospital, o deputado agradeceu o apoio de todos e principalmente a equipe médica que o atendeu. Estamos de volta, graças a Deus, a esse hospital maravilhoso aqui, a Anis Rassi, os profissionais aqui são Deus. A nota divulgada nas redes sociais do deputado diz que a esposa, e os filhos do deputado Major Araújo testaram negativo para o novo coronavírus. Na nota, o Major Araújo ainda diz para as pessoas se cuidarem, levar a sério e não subestimar a doença.